Não sei porque você se foi e gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois não sei, tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tô tentando, tô tentando te esquecer E colocando, colocando, colocando nela Colocando no baile de sozinha E o maracane, 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 ela colocando vai E do baile de sozinha E colocando, colocando, colocando nela E colocando no baile de sozinha E do medo do medo todo mundo ainda não esqueço dela Não sei porque você se foi e gostava tanto de você E de baile de sozinha Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois não sei, tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tô tentando, tô tentando te esquecer E colocando, colocando, colocando nela Colocando no baile de sozinha Num fluxo do caralho É que chegou o verão Ela quer dançar E quer jogar bundou Ela quer sentar Já ligou lá em casa Chamou pra evoar E eu já tô saindo Já vou encostar Levar o pedinho do bão Pra nós carburar E ela concopou Logo vai chapar E ela concopou Logo vai chapar E faz a posição Eu vou te empurrar Vou levar o verdinho do bão Pra nós carburar E ela concopou Logo vai chapar E ela concopou Logo vai chapar E faz a posição Que eu vou te empurrar É que chegou o verão Ela quer dançar E quer jogar bundou Ela quer sentar Já ligou lá em casa Chamou pra evoar E eu já tô saindo Já vou encostar Vou levar o verdinho do bão Pra nós carburar E ela concopou Logo vai chapar E ela concopou Logo vai chapar E faz a posição Que eu vou te empurrar Vou levar o verdinho do bão Pra nós carburar E ela concopou Logo vai chapar E ela concopou Logo vai chapar E faz a posição Que eu vou te empurrar Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida, faz tiktok, convoco uma amiga Sempre, sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Maricor De meia lua, ela de Apple Watch, tô de Mizuna, ela de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na régua, puro deboche Oh, passei de nave, brisou no pote, gamou na minha bala, loja Fleck, peitada, loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na régua, puro deboche Oh, passei de nave, brisou no pote, gamou na minha bala, loja Fleck, peitada, loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Uh, uh, corte na régua pro depósito Uh, passei de navio brisou no pote Vou na minha bala logo, fleque peitada lost A cara te traga naquela gosta Uh, corte na régua pro depósito Uh, passei de navio brisou no pote Vou na minha bala logo, fleque peitada lost É, não adianta, cês vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e BH da Serra, tá ligado? É tipo o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Os caras que mandam, um ao dez e faixa, o teu camisa nove É a seleção de BH, o do Morro das Pedras, o teu lado Serrão É essa tropa mesmo, então vamo Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Faça tiktok, se foca com a mim Sempre tem foto na história Ela de glute, eu de maricóis Faça meia lua, ela de epowatch Vou de mistura, ela de nightshark Uh, a cara te traga é que ela gosta Uh, corte na régua pro depósito Uh, passei de navio brisou no pote Vou na minha bala logo, fleque peitada lost Uh, a cara te traga é que ela gosta Uh, corte na régua pro depósito Uh, passei de navio brisou no pote Vou na minha bala logo, fleque peitada lost Uh, a cara te traga é que ela gosta Uh, uh, corte na régua pro depósito Uh, passei de navio brisou no pote Vou na minha bala logo, fleque peitada lost Uh, a cara te traga é que ela gosta Uh, corte na régua pro depósito Uh, passei de navio brisou no pote Vou na minha bala logo, fleque peitada lost Esse é o canal funk 4.0 Vou na minha bala logo, fleque peitada 5.3.1 a chemin 10.1 a chemin 300.1 a chemin 100.1 a chemin 10.4 a chemin 12.5 a moon 12.5x 11.4 a chemin 11.9 a chemin 11.6 a chemin 12.5 parece 11.0 a chemin 11.6 a chemin 12.5 a chemin